Olá gente linda, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Vânia Fuxiqueira. Aqui a gente faz aquele fuxiquinho básico, coisinha de nada, coisa à toa, fuxico, mexerico, fofoquinha, coisinha pouca, assim, básica, né? Então, gente, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se gosta de fuxico, mexerico, fofoquinha, se inscreve, deixa o seu like e comenta. Gente, mete o dedo no like aí, vamos pôr esse canal pra andar. Vânia, de quem você vai comentar nesse vídeo? Ressantes. Gente, eu tô passada. Ressantes. Ó, vou contar pra vocês, vocês não contam pra ninguém. A Ressantes veio aqui no vídeo que eu fiz. Menina virada no giraia. Vocês não estão entendendo não. Pois é, vou contar a história pra vocês. Fiz um vídeo de nada, até elogiei, elogiei, né? A Ressantes. Porque realmente eu acho ela uma menina bonita, ela é uma mulher bonita. A Ressantes é uma mulher bonita, gente. Falta cuidados. Falta, né? Quando ela quer se cuidar, que ela se cuida, que ela se arruma, a mulher fica top de linha. Não há o que dizer sobre isso. Agora, quando ela quer ficar no desleixo, aí ninguém merece. Qualquer mulher, ela pode ser bonita do jeito que for. Desleixou, descuidou, né? É, aí ninguém aguenta, ninguém merece. Pois então. Até elogiei Ressantes no meu vídeo. Ela veio nos comentários, pistola, como se eu tivesse, assim, arrasado com a vida dela, com os vídeos dela, né? Ela disse que virou moda as pessoas caluniar, difamar. Ela falou. Eu não sei aonde tem calúnia e difamação no vídeo aí que ela comentou. Não sei, né? Não sei, Ressantes. Porque não tem, não tem. Eu disse naquele vídeo o mesmo que você. Você não disse nada. Eu não falei por que você saiu, não. Eu não falei o por que você pediu desculpas lá no seu emprego, né? Para as pessoas, para as suas colegas de trabalho, para o seu chefe. Eu não falei, Ressantes. Eu não deduzi nada. Eu não falei. Então, sabe assim, foi um discurso que a Ressantes veio aqui. Gente, canalzinho. Olha o tamanhinho. É canalequinha ainda. Está nascendo agora. Nascendo agora não. Faz tempo, né? Mas eu, para dizer a verdade, quase nem trabalho nesse canal. Não tem 600 inscritos. Ressantes veio o quê? Bater boca nos comentários. Ai, amiga, faz isso não. Faz isso não, né? Porque quando você fala calúnia de informação, eu não inventei, Ressantes. Eu, eu não inventei. Que você tinha piolho, que você passava chapinha e escutava os piolhos tralando. Não foi eu que inventei isso. Você falou nos seus vídeos. Eu não inventei que você mentiu, né? A respeito lá daquele primeiro apartamento. Você lembra do primeiro? Eu não menti. Foi você que veio e confessou, né? Para o seu público. Eu não inventei a respeito de você ser boquinha de me dê. Porque você sempre foi, Ressantes. Então, como é que eu te caluniei? Como é que eu te defamei? Eu estava vendo ontem, que veio recomendado para mim, por incrível que pareça, um vídeo seu de dois anos atrás. De quando você estava lá. Você lembra daquela casinha? Naquela vidinha difícil que você estava? Pois é. Lá na descrição do vídeo está lá. Conta de banco, um bocado de coisa. Há poucos dias, Ressantes, você estava vendendo lá o seu pezinho, a foto do seu pezinho, no Instagram, pedindo pics. Quanto vale no Instagram? Não me lembro se foi no Instagram ou se foi na sua comunidade. Não me lembro ao certo. Mas foi em um desses lugares. Você pedindo pics pelo seu pezinho. Não sou eu que faço essas coisas. Você, Ressantes, infelizmente, você criou situações no teu canal onde muitas pessoas deixaram de te assistir. Você tem a inscrição, até tem a inscrição das pessoas, mas deixaram de te assistir. A culpa é de quem? É minha? De quem que é a culpa? É eu que respondo os seus comentários? Sou eu que chego lá nos comentários e trato as pessoas com falta de educação? Sou eu que vou lá nos comentários e trato as pessoas com falta de respeito, de tudo. Tipo assim, você, Ressantes, faz tanta coisa, mas tanta coisa, tanta coisa, que fez com que as pessoas deixassem de te assistir. Muitas retiraram a inscrição. Você, há esse tempo aí, olha, você tinha tudo, tudo para crescer e dar certo no YouTube. Tinha tudo. Mas não fui eu que inventei mentiras nos seus vídeos e, né, depois veio e confessou. Não fui eu, Ressantes. Não foi, né? Então, não tem como você vir aqui nesse vídeo bobo que eu fiz e dizer que tem calúnia e difamação ali, porque não existe. Não existe. Simples assim. Talvez, se você tratasse o seu público com um pouco mais de respeito, consideração, você seria mais, assim, bem vista, né, pelas pessoas. Talvez, você teria um pouco mais de visualização, porque você tinha bastante visualização. Você tinha, né? Mas, assim, a sua, o seu estrelismo, né, digamos assim, porque você se achou estrela. O seu estrelismo te derrubou. E, consequentemente, dentre outras coisas que você fez no seu canal, te derrubou mais ainda. Então, assim, eu, nesse canal, tenho 500 inscritos, indo para 600, né? Daqui a pouco alcanço 600 inscritos. No outro, eu estou com um pouco mais de 6 mil. Canalzinho pequeno, né? Está crescendo devagarinho, está crescendo. Mas, eu sei respeitar meus inscritos. Eu sei respeitar eles, tá? E, sei respeitar quem vem dar opinião, quem vem dar opinião com respeito. Porque, quem vem também com falta de respeito. E, educação, aí não, né? Então, você sempre coloca testão na sua comunidade, ou ressantos, com falta de educação, com falta de ética, até, às vezes, né? Você bate boca com seus inscritos, você cria situações com inscritos. Você está ali precisando, precisando, e tem o nariz empinado. Você precisa, e tem o nariz empinado. Será que você precisaria, realmente, com 250 mil inscritos, 249? Você precisaria mesmo estar trabalhando em um supermercado, uma loja, ou qualquer outra coisa? Será que você precisaria? Ou será que foi o seu, o seu ego? Ou será que foi o seu, né? O seu, eu sou, eu sou a ressantos, que te jogou lá embaixo? Quem quebrou você? Foi você mesma. Não foi eu, né? E não foi, assim, acredito, não foi aí muitos fofoqueiros, não. Né? Então, assim, ó, humildade em você, zero. É bonita? É. Não tem humildade. Não tem simpatia. Você não tem qualidades, algumas qualidades aí, que cativa os inscritos e as pessoas. Você ainda segura alguns inscritos por pena, por dó, né? Porque tem pessoas que te conhecem lá do início, lá do início, né? Tem pessoas que te conhecem e gostam de você daquela época. Gostam de você, né? É, e muitas têm dó. Você conseguiu? Agora, nesse momento, a única coisa que você está tendo das pessoas, de muitos que te assistem, não estou dizendo que seja todos, dó, dó. Sentimento que muitos estão tendo de você. Dó. Outros criaram ranço. Outros não querem nem saber de ouvir falar do seu canal. E olha que menina, né? Então, assim, para uma estrela de Hollywood, você está longe de chegar, por falta de humildade. Porque se tivesse, com certeza, você estaria a muito mais longe. Muito mais. Porque eu conheço canais aí, Ressantos, que tem lá trezentos e poucos mil inscritos, com visualização de um milhão, dois milhão, três milhão, por vídeo. Sabe por quê? Porque tem humildade. Então, né, é melhor a gente admitir as nossas falhas, nossos erros e tentar não errar mais. Mas você parece que gosta de, né, sequência de erros, né? Você gosta dessa sequência. É isso aí, meu povo. Ai, ai. Ressantos. Quem quiser, está lá nos comentários. Se ela não apagou ou não apagar, na verdade. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.